O Evangelho do Nosso Senhor Jesus O livro Conduta Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, ele conta, ele tem vários textos e nos traz diretrizes que orientam a nossa vida. A gente, através de pequenas frases, vai nos mostrando como que nós devemos nos portar. No centro onde a gente frequenta, lá no Oriente de Barçanufo, estamos fazendo um estudo uma vez por mês de uma das lições e esse mês ficou a carta meu de providenciar o estudo. E nós caímos com a lição na via pública. O livro Conduta Espírita, por traçar diretrizes e nos mostrar como que devemos agir na via pública, perante a sociedade, na nossa casa, enfim, no trabalho, dependendo do capítulo que você pega, que a gente pega para ler, ele é muito completo e muito importante como um manual para nossas vidas. Mas, saindo um pouco do livro Conduta Espírita, que nos traça a parte moral, vamos conversar um pouco inicialmente sobre as leis civis gerais de responsabilidade nossa perante a sociedade como um todo. Itens básicos que, se não tivermos atenção, mesmo sabendo o que é errado, fazemos. Estamos aqui, colocamos alguns tópicos para abrir a nossa mente, para a gente analisar se estamos caminhando da forma correta. Primeiramente, não jogar lixo no chão. O que seria, então, por que não jogar lixo no chão numa palestra espírita? Por que, se não fizermos itens básicos de cooperação perante a sociedade, como que vamos encontrar dentro de nós forças para fazermos as coisas grandes? O lixo no chão, nós, espíritas, detentores, né, do conhecimento diferenciado, do que mais, tendo uma doutrina que preza pela filosofia, pela ciência, que não tem uma resposta, não tem uma... É isso porque é, e ponto final, tudo que se acredita tem uma resposta lógica. Devemos expandir o não jogar lixo no chão. Não é só o papel de bala que a gente joga para fora da janela do carro, ou o papel que a gente está usando e joga no chão mesmo na rua. Mas também, nas nossas festas, ou no local onde a gente esteja, como o nosso pó, como um guardanapo, que seja, bate o vento, sopra o chão, é nossa responsabilidade, aquele lixo que estava sobre a nossa, o nosso uso, né, a nossa utilização. Tem um caso muito interessante, que aconteceu na Copa do Mundo de 2014. O jogo que estava o Japão jogando contra uma seleção. Acabou o jogo, os torcedores do Japão ficaram até mais tarde, um pouco mais além do jogo, recolhendo as garrafinhas e os lixos que a torcida deles tinha gerado. O que que é isso? Noção de responsabilidade, de respeito ao próximo, de que aquilo, aquele lixo, era de responsabilidade de quem estava ali recolhendo. Por isso, eles ficaram. Então, pessoal, já, nesse ponto, uma noção muito grande da parte civil e da parte oral, né. Bom, não ouvir som alto. Independente da festa em que estejamos, independente do que quer que aconteça, o som, ele deve ser unicamente pra nós. As músicas que nós gostamos, talvez as outras pessoas não gostem. Dentro da nossa própria casa, pode ser que os nossos vizinhos não estejam, no momento, querendo ouvir música. E isso entra também nos rojões, fogos, bombas. Afinal de contas, nem todo mundo torce pro nosso time, que foi campeão, até uns e meia da noite. Nem todos estão festejando a mesma festa que nós estamos. Portanto, é, sim, responsabilidade nossa e atenção nossa zelar pelo próximo. Porque pode ser que, com esses barulhos, atrapalhemos a vida de outra pessoa. Não falarmos alto, porque se ninguém quer nos ouvir, é porque não é pra nós falarmos, ninguém tem interesse no que a gente está falando, portanto, não ganharmos na voz. e falarmos brandamente com todos, independente de quem seja. E também não falar mal das outras pessoas, afinal de contas, é falta de caridade. Falar mal das festas que comparecemos, das comidas que comemos nas festas, porque se não está no nosso agrado, as coisas onde a gente vai, quando a gente fizer a nossa festa, quando a gente fizer a nossa organização, passamos do nosso jeito, mas não é justo e nem coerente reclamarmos de algo que não é de nossa responsabilidade. Independente da nossa pressa, do nosso dia a dia, independente do que a gente tenha que fazer depois, não furarmos fila, aonde quer que a gente esteja. Afinal de contas, temos que respeitar quem chegou primeiro. Tudo isso entra na caridade, entra no respeito ao próximo, entra no não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Não perturbar ninguém com os nossos vícios. Afinal de contas, se o vício é nosso, se gostamos de beber, se gostamos de fumar, enfim, se gostamos de falar alto, se gostamos de fazer o que for, que possa atrapalhar as outras pessoas, façamos sozinhos para não atrapalhar as outras. Já que sabemos que estamos fazendo as coisas erradas, que façamos por nós mesmos, sem prejudicarmos as pessoas que estão ao nosso lado. não querer saber o que não é da nossa conta, porque a vida é nossa, a nossa vida, a vida dos outros, são deles. E cada um é responsável pelos seus atos. Sem falar que, quando a gente sabe de alguma coisa que aconteceu com outra pessoa, para nós, não muda em nada na nossa vida. É mera curiosidade. Não causar desânimo em ninguém. Tomarmos cuidado com as falas, com as nossas conversas, para que a gente não destrua as outras pessoas. Para que a gente não desanime, desestimule as outras pessoas, as abertas das nossas conversas. A gente tem que trazer sempre alegria, tem que trazer bom ânimo para as outras pessoas, incentivá-las no caminho correto. Abolir o divertimento à custa dos outros e não fazermos piadinhas sem graça, brincadeiras sem graça. Meu pai, quando nós éramos crianças, eu e meu irmão, ele sempre falava para a gente, se tiver 20 pessoas reunidas em uma rodinha de amigos e 19 estiver rindo, com certeza a brincadeira está sendo à custa daquele que não está rindo. E isso não é brincadeira. Isso não é... Sai fora, né? Tira-nos do sentimento do amor ao próximo, né? Do perdão, da responsabilidade nossa perante a sociedade, né? Perante as outras pessoas. Não olhar as outras pessoas com inveja. Afinal de contas, não sabemos o que a outra pessoa fez para conquistar o que ela conquistou. E, muitas das vezes, se a pessoa conquistou uma posição, muito dinheiro, enfim, pode ser que a pessoa tenha conseguido por meios ilícitos. E a gente, olhando com inveja, está desejando uma vida errada, né? Uma vida fora da lei, né? E os dois pontos. Isso daí é mais geral no planeta Terra. Não usarmos e abusarmos dos recursos do planeta. Afinal de contas, tudo o que nós temos aqui na Terra tem fim. E é nossa responsabilidade por que o mundo fique habitável para nós e que nós deixemos ele habitável para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Enfim, a Terra tem que estar pronta para o uso, né? Pronta para a vida em todas as gerações. Afinal de contas, nós vamos reencarnar também. E vamos pegar a Terra do jeito que a gente deixar. E aquele milagre do lixo, né? Jogar fora. Quando a gente joga fora, o lixo a gente simplesmente tira ele dentro de casa. Ele vai na rua, de lá, o lixeiro recolhe e joga ele num terreno fora da cidade, sei lá, dois, três quilômetros fora de longe da cidade, mas o lixo ainda existe. Então, responsabilidade nossa, controlar a quantidade de lixo que geramos, que produzimos, né? Tentar diminuir ao máximo. Sermos educados no trânsito e ir com as outras pessoas. Entrando no não-fora-filas também, né? A paciência e o tempo de cada um, respeitar o tempo de cada um, devolver tudo aquilo que pegarmos, que acharmos na rua e que não for nosso. isso é tão interessante que quando vamos lá, a pessoa da limpeza de um aeroporto acha vinte mil reais em uma maleta e devolve para o dono, o que acontece? A mídia da testagem. Parece no jornal. Mas aí a gente pergunta qual que era? Não era para ser normal isso daí? Afinal de contas, o dinheiro não é da pessoa que achou. Mas é tão incomum uma atitude dessa que seria o normal, o justo, da mesma forma que os vinte mil reais fariam diferença na minha vida, vai fazer diferença na vida do teu capaz que perdeu e que tem o direito pelo dinheiro. E a gente nessa nessa vida da matéria acaba até achando estranho a pessoa devolver o dinheiro. Mas não seria nada além do que a obrigação da pessoa. Qualquer um binócio. É lógico que isso não tira o mérito da pessoa que devolve, afinal de contas, ela demonstrou realmente que ela sabe o que tem que fazer nessa doida. Agire sempre com o respeito que o local exigir se estamos dentro do centro, se estamos na escola, se estamos no hospital. Agimos com o devido respeito. Afinal de contas, pegando mais um exemplo, se nós estamos no hospital, pode ser que o nosso pai, o nosso filho, enfim, quebrou um dedinho. Estamos ali esperando só o médico colocar a tala ali e já liberar para ir embora. mas pode ser que a outra pessoa que está sentada ao nosso lado tenha um filho, uma mãe, uma esposa, enfim, que está doente em estado terminal e a gente está ali esperando junto na sala de espera e às vezes conversamos, falamos de uma forma e desrespeitamos o sentimento e a dificuldade que a outra pessoa está passando. Então, agimos com o respeito que os locais merecem. E é claro, o local público é dever de todos nós ir lá por ele. A rua, os ambientes, enfim, os locais comunitários, de lazer e isso devemos passar e ensinar também o quanto, o tanto quanto possível aos nossos filhos também, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos para que eles saibam se portar. Por quê? o que é público é de todo mundo o dever de cuidar. Entrando agora no livro com luta espírita mesmo, a nota inicial que Emmanuel nos traz, ele diz que o livro traz um conjunto de lembretes para uso pessoal no caminho da experiência. E ouvir e viver a vida conforme os conselhos que ele traz lerem o livro é como ouvir o companheiro fiel à prudência e ao consenso. Se o consenso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe muito bem o que tem que fazer em qualquer momento e em qualquer situação. situação. Na introdução do livro André Luiz disse que não é uma mudança exterior o livro. O livro quando fala como que a gente deve agir na sociedade, na escola, no hospital, na sociedade, em casa e fala várias frases, ele não quer que a gente modifique o exterior, não é uma norma manual de etiquetas e de boa conduta para ficarmos bem falados na sociedade. E sim, mudança interior, mudança de comportamento e de sentimento realmente. e ele termina dizendo é da conduta do indivíduo que depende do destino das organizações. Portanto, se é da conduta do indivíduo que depende do destino das organizações como um todo, o espírita não pode de maneira nenhuma achar que o problema são os políticos, que o problema são os professores, que os problemas são os alunos, que os problemas são é o patrão ou o problema é o empregado. Se é da conduta do indivíduo de cada um que depende do destino das organizações como um todo, de quem que é o problema? O problema é nosso, o problema é de cada um. enquanto enquanto a gente terceirizar e apontar o dedo e falar não, o problema é dele, o problema é dele, aí o outro fala, não, o problema é do outro, o outro fala o problema é daquele, a gente vai ficar com a mesma sem evoluir, sem melhorar, porque ninguém acha que o problema é consigo. Portanto, devemos a todo instante analisar as nossas atitudes, a forma como nós agimos, para que aí a gente possa transformar a sociedade e a partir daí começar a formar bons políticos, bons empregados, bons patrões, bons professores, bons alunos, mas é tudo baseado na mudança nossa, na mudança de cada um de nós. Entrando na que ele são seis, que fala na via pública, ou seja, tudo que é fora de casa, o nosso comportamento perante a sociedade como um todo. Ele inicia dizendo que devemos demonstrar através do exemplo que o espírita é cristão em qualquer lugar em que esteja. Portanto, é através do nosso exemplo que passamos a mensagem do bem, do que é o correto de fazer, do que é o certo, de como que é a postura que se deve ter um cidadão de bem. E ele resume a frase, a vinha do Senhor é o mundo inteiro. se a vinha do Senhor, o que seria a vinha? A fazenda, a propriedade do Senhor, sendo o mundo inteiro, quer dizer que todos nós que estamos aqui na terra fomos contratados para trabalharmos na vinha do Senhor. todos nós temos a responsabilidade de trabalhar e fazer com que a vinha produza, que o lote lá, que a fazenda que fomos contratados tenha retorno. e o que se tem para fazer na vinha ou em qualquer plantação que seja, temos que regar a planta para dar frutos, temos que podá-la na hora certa e carpir as ervas da vinha. Mas, se ficamos invigilantes e cruzamos os braços perdendo tempo estamos parados na vinha do Senhor. Fomos contratados para o trabalho, mas estamos cansados, deixamos para amanhã para fazer o que nos compete. Ou, muitas vezes, vivemos tão despreocupados com a importância da vida moral, que ao invés de carpirmos as ervas da linha, andamos todos cuidados que carguemos a planta que dá frutos, perdemos a hora de podá-la e regamos as ervas da linha. E aí, queremos um mundo melhor, mas, como dissemos, o mundo melhor vai vir através das nossas atitudes e da nossa reforma. Meu primo, na festa de final de ano da casa da minha avó, ele disse, perguntou para mim uma certa hora da festa, como que você acha que vai conseguir acabar com todos esses problemas que a gente vê na televisão acontecendo, essas dificuldades que o próprio país passa, como que você acha que vai terminar? Isso fez um material de discussão na minha cabeça e eu não vi ali, na hora eu dei uma resposta para ele, que eu vou ser sincero que não lembro muito bem como que foi, mas depois foi madurecendo a ideia e a gente foi pensando que inicialmente para a gente mudar o que está acontecendo, os problemas que estamos tendo, que a gente vê que é um problema na sociedade, enfim, primeiramente e mais importante de tudo é mudarmos as nossas convicções primárias. E o que que é isso? Sabe aquela frase que desde o nosso pai, desde o nosso avô, a gente sempre ficou sabendo que era como a verdade e a gente colocando Jesus, os ensinos de Jesus, a gente percebe que está bem errado, a gente precisa mudá-los. Ou seja, é melhor sim apanhar do que bater. É melhor sermos enganados do que enganar. É melhor que o nosso filho seja uma pessoa de bem do que esteja em primeiro colocado nas escolas, nas faculdades federais, aquelas faculdades concorridas. É melhor termos um lar em harmonia do que uma casa no condomínio fechado, uma casa muito grande. querer levar vantagem em tudo leva a sociedade ao precipício, porque viramos todos um bando de egoístas. Portanto, são falas, frases que são colocadas no meio da sociedade que a gente tem que entender que está fora do conceito de Jesus. E migrarmos a partir do momento que já sabemos como deve ser feito, deixarmos de lado, abandonarmos essas más tendências. A dignidade é muito mais importante do que o dinheiro. Não importa a quantidade de dinheiro, a dignidade, a honestidade sempre deve ser o álcool. Um outro ponto para que a gente consiga transformar a sociedade é, a gente até comentou já, tudo o que eu faço traz efeitos na sociedade, tanto de bom como de ruim. Qualquer atitude, qualquer ação, ela vira exemplo para as outras pessoas. Respeitar o direito das outras pessoas e não nos contaminarmos com as pessoas que fazem as coisas erradas e espelharmos nos exemplos do bem. Não julgarmos, entender que as outras pessoas podem errar com a gente, entender a falta de conhecimento moral que as outras pessoas têm e, acima de tudo, colocarmos como responsáveis da nossa vida. respeitar o direito das outras pessoas, quem já mexe mais com o WhatsApp e os Facebooks da vida, quem está mais nessa área digital, há um mês atrás, mais ou menos, todos ficamos sabendo, chegamos ao conhecimento de uma pessoa, da esposa, que disse ao marido que ia a um determinado lugar, mas, na verdade, ele foi traí-la, traí-la, o marido. o marido desconfiando, chamou um amigo para gravar a situação, pegaram, jogou na internet a cena, o flagra do marido pegando a mulher como amante e virou motivo de gozação, virou motivo de brincadeira, de compartilhamento, o que é isso daí? O que nós estamos fazendo? Estamos entrando na vida de uma outra pessoa que não diz respeito a nós, que não tem, que nós, independente da situação ali, da situação que, claro, que visivelmente está fora da saúde de Deus, mas que não compete a nós julgarmos ou fazer brincadeira, porque, há dois mil anos atrás, Jesus, quando veio à terra e teve, foi levada, conduzida, a mulher que foi peguinha do Télio, para ele, ele disse, o pessoal pergunta, a lei diz que ela deve ser apetrejada, o que o senhor disse? Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, e a gente, a dois mil anos depois, nos esquecemos dessa lei e no decorrer do dia, no dia a dia, não analisando nossos atos e ainda, muitas vezes, fomentamos uma situação e, como disse, não tinha nada a ver com a nossa própria vida. Então, tomarmos cuidado nessas atitudes. Um outro exemplo, isso não aconteceu no Brasil, mas também aconteceu na internet, né? A moça, ela estava no aeroporto para pegar um voo para ir para a África e ela escreveu assim no Twitter, estou indo para a África, espero não pegar HIV, brincadeira, sou branca. a frase totalmente fora, né? Da lógica, E do amor ao próximo, do respeito para com a sociedade, mas quem somos nós, né? A situação foi a seguinte, ela pegou o voo no aeroporto em que estava, voou para a África. Na hora que ela postou isso aí no Twitter que ela estava no aeroporto no país dela, bombou o comentário e várias pessoas começaram a comentar, compartilhamento, xingamentos, frases ofensivas, pedindo a demissão dela da empresa que ela trabalhava, que acabou lá, o pessoal lá, os responsáveis da empresa, quando ela chegou na África, a carta de demissão dela já estava feita. Até hoje, até na época que a gente leu essa história, ela não tinha conseguido mais serviço nenhum em nenhum lugar. O que que a sociedade fez com ela? Condenou-a a vida inteira dela? por uma atitude errada? Claro, com certeza, mas e quantas atitudes erradas que cada um de nós não cometemos também? E por não pensarmos, julgamos e entramos de novo na frase de Jesus, não julguei para não sermos julgados, porque da mesma forma que a gente julga, outras pessoas vão julgar a gente. Devemos ter olhos de ver a necessidade. No dia a dia, nos passos que damos, em qualquer lugar onde estivermos, vermos e procurar identificar os problemas que as pessoas estão passando e tentar ajudar de alguma forma, minimizar de alguma forma através das nossas conversas, através da ajuda material, enfim, de alguma forma, tentar aliviar o sofrimento dos outros. E é claro, trabalharmos com toda dedicação, toda boa vontade que estivermos, independente de onde é que a gente esteja, se é o nosso serviço, onde a gente ganha o nosso salário, trabalhar com boa vontade. Se é no trabalho, na sopa, fazendo, enfim, ajudando no passe, fazendo as palestras aqui, fazer de boa vontade, ocuparmos o nosso tempo em coisas úteis. André Luiz, nessa lição, ele fala, matar o tempo é assinar a sentença de morte. E a teórica esperteza é veneno para as nossas almas. Como dissemos agora há pouco, é ficarmos de braço cruzado na vinha do Senhor. Estamos na terra para evoluir, para trabalhar. E quando matamos tempo, estamos parados, sem fazer nada. Quando a gente conversa, até minha mãe falou, nossa, parece segunda-feira, ela falou, parece que está pegando no meu também. Do mesmo jeito, porque a gente está muito longe de agir da forma perfeita. Todos nós estamos aqui da mesma forma, estamos aqui para se melhorar. Mas, se a gente for analisar também, a sociedade está aqui melhorando. Está evoluindo sim. E basta a gente olhar para trás que a gente vai perceber. Há 130 anos atrás, era permitido escravidão no Brasil. Era liberado. Todo mundo podia ter escravo. Hoje, é um consenso mundial que não se pode ter escravo. o país que tente ter alguma coisa nesse sentido vai ser excluído de todos os outros países. Ele vai ter que viver isolado. Outro exemplo, dentro das empresas, eu trabalho com um suco de laranja lá em Iraçol. A máquina que a gente trabalha lá, se você abrir a porta, ela para de funcionar para ninguém se machucar. Parece que eles colocaram a mão ali. enfim, antigamente os pais diziam que eu sou enérgico com o meu filho, dou uma chinelada nele, mas ele me obedece. Hoje em dia meus amigos falam diferente, eles falam eu nunca precisei levantar a mão para o meu filho e ele me respeita. É só eu olhar para ele e ele já sabe o que é. O que é isso? É evolução, é melhor. Na casa do por sogro lá em Catanduva o bairro onde ele mora é mais antigo, deve ter uns 20, 25 anos e ele mora numa bachada. Lá no final da bachada tem um córrego e foi construído casas e ruas até na beira do córrego, até na margem. Do outro lado subindo não tinha nada, fizeram há um ano atrás um loteamento e esse loteamento teve que respeitar os 30 metros da margem do rio e eles tiveram que plantar as árvores nativas daqui da região nesses 30 metros para reflorestar e dar menos impacto no ambiente. Ou seja, o que é isso? É progresso, é melhora. Então bastamos ver, bastamos ter olhos de ver o progresso, mas temos que entender que temos ainda o que melhorar. E o ponto final da resposta que o meu primo falou, como que a gente deve fazer para deixar o mundo melhor, é sermos o exemplo e principalmente cuidarmos das crianças e dos jovens, sermos exemplo para esses Espíritos que estão mais novos no planeta. Não acharmos graça nos erros, nas palavras erradas, nas palavras, nos palavrões, né, que fazem, os gestos errados, conduzimos um bom caminho, orientá-los sempre no bem e deixá-los Espíritos mais espiritualizados, com a moral mais focada no bem. Volto a dizer, se deixarmos Espíritos melhores para o planeta, vai facilitar a nossa própria existência, porque nós vamos ter que reencarnar e se educarmos, quanto melhor nós educarmos os nossos filhos ou as crianças que estão a nossa mão, melhor eles vão educar os filhos deles e nós lá na frente. Na 50, 100, 200, 300 anos que nós vamos pegar a educação deixada por outros. E já encerrando a nossa conversa, pegamos aqui o trecho do Evangelho Segundo Espiritismo que fala sobre as aflições, que é o capítulo 5, item 4. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, perdão, eu vou mudar aqui porque ele fala em segunda pessoa, vou colocar em terceira pessoa aqui. A quem, culpar de todas as nossas aflições, se não a nós mesmos. O homem é assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios problemas. Mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a chance desfavorável à sua maestrela, enquanto que a sua maestrela está nas suas atitudes, nas nossas atitudes diárias. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente de problemas no nosso dia a dia, na nossa vida. portanto, o homem evitará esses problemas a partir do momento que ele trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto trabalha para o seu aprimoramento intelectual. no livro Libertação, André Luiz fala, resumidamente, o começo dele, ele está com um diálogo com o Múbio e fala assim, mas como que pode um espírito já desencarnado, sabendo que a consequência dos seus atos interfere diretamente na sua felicidade, não tendo mais a matéria, o dinheiro para o conduzir para o erro, como que pode mesmo assim o espírito permanecer no mal, para continuar ainda pensando e vibrando negativamente? Aí, Gúbio responde o seguinte, se ainda nos situamos distantes da santidade, eles dois, ele é o meu Luiz lá no nosso lar falando que eles estão distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que nos orientam, que dizer de irmãos menos felizes, que se deixam prender sem resistência à teia da ignorância e da maldade? Enquanto mentalidades frágeis e enfermiças, submissas, se dobram humilhadas, não tomam a posição de eu vou agir no bem e não importa o que aconteça, os gêmeos da impiedade extraçam diretrizes, enfileirando-as em comunidades extensas e dirigindo-as em bases escuras do ódio e do desespero. E do desespero. Esse, ele diz que é um inferno amplamente divulgado na Terra, que todo mundo foge, mas que é o problema total de sintonia. A partir do momento que a gente fala não quero mais, não quero vibrar no mal, não quero mais assistir a esses programas de televisão que me conduzem a uma vibração ruim, abandonando, não quero mais aquela companhia, ele diz isso, quando a criatura busca manejar a sua própria vontade, ele escolhe a companhia que prefere e vai no caminho que deseja. Agora, cabe a nós. Sabemos qual que é a nossa vontade. Conhecimento, a doutrina espírita nos traz e nos mostra o caminho por onde a gente deve seguir. E encerrando na pergunta do livro dos Espíritos, na resposta já do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que Deus deixa que o mal aconteça na Terra? Ele responde que Deus não deixa que o mal aconteça na Terra, Ele dá um livre arbítrio para cada um de nós, porque o mérito da evolução é todo nosso e a consequência dos nossos atos errados também. Muito obrigado, gente. Que Jesus possa iluminar e conduzir nossos caminhos. a 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 Obrigado.